Foi na tarde da quinta-feira, na rodovia PRC 158. O acidente envolveu essa caminhonete com placas de Chopinzinho, esse ônibus também de Chopinzinho e essa moto com placas de Dionísio Serqueira, que era conduzida pelo comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, Major Edson Roberto Sequinel da Silva, de 51 anos. Ele estava acompanhado da esposa, que não sofreu ferimentos. Já o Major teve algumas escoriações pelo corpo. Os outros condutores também não sofreram ferimentos.